Não aguento tanta pressão Devo confessar que estava cansado Mas pras estradas eu queria voltar Pareço bem velhinha e muito sujinha Mas se você me salvar eu te levo pra todo lugar que quiser Puxa, será que um dia vou ficar desse jeito? Só um pedaço Esse é o nosso fim Não, não, esse lugar é muito caro É barato, é realmente muito barato Ei, vamos no Luiz da Rua 53 Ele vende coisas como aspiradores e luminárias O lugar é aqui Os aspiradores do Luiz foram... Desaprovados nos testes laboratoriais Não prestam, não valem nada Temos fósforo para comprovar Agora eu nem olho para elas Veja só o que a gente vira Quando você fica velho lá se vão dois de nós E mais dois, e mais dois, e mais dois Eu não esqueço as viagens Todos os lugares que eu visitei Caminhões que eu ultrapassei É o destino Do alto daquele que gaste Aqui seus colegas novinhos que vivem fazendo muita gente feliz E então eu era muito importante Mas eu não vou ficar triste Fui muito feliz e vivi muito bem É tudo em promoção Uma promoção por minuto Um minuto de preço baixo Na sucata do Erne O circo da sucata do Erne é uma festa só É hoje Agora eu vou deixar o meu lugar Agora eu vou deixar o meu lugar Para os outros colegas que querem viver e ser também tão felizes Eu fui um carro de corrida Também levei tantas noivas para muitas igrejas Mas agora chegou o meu fim Por que a gente não sai por aí e vê o que encontra? Por que perder tempo por aí Nessa cidade infernal Quando seus sonhos estão tão perto Na esquina da terceira com a E Erne, o louco Surpreendente Um empório Uma loucura de liquidação Você já ouviu falar nesse lugar antes? Parece ser legal Eu levava os ricas do escritório Para ganhar mais dinheiro Sempre querem mais dinheiro Mas tudo isso acabou Eu transportava crianças Que viviam sempre cantando E no fim de semana Levava todo mundo para surfar no mar Esse é o nosso destino Mas agora me esquecerão E já me trocaram por outro mais novo E que não quebra se cantar assim Eu estou tendo uma visão Que alguém vai sair deste lugar Junto de quem ele mais ama, enfim Boa sorte Eu estou tendo uma visão 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 Obrigado.